O milho continuou a desenvolver-se normalmente e começamos agora a ter os primeiros sintomas de, por exemplo, alguns afídeos. Vamos ver se não será o suficiente para fazer problemas. Já se vê algumas folhas das maçaropas a dessecarem, sendo ainda bastante cedo já pode ser alguns problemas de stress. Os afídeos vão sugando as folhas. Sendo um parasita vai atacar a produtividade porque retira parte da energia dos açúcares que estão na planta. Aqui vemos já uma joaninha a alimentar-se dos afídeos. O ataque não sendo muito significativo, não vale a pena fazer o tratamento porque normalmente a área foliar que nós temos é suficiente, apesar de ser um parasita. já se começa a ver a mela que está nas folhas. Ela própria vai atrair agora fungos. algumas folhas já secarem-se, sintomas de falta de azoto. A própria cultura já não precisa destas folhas, retira o azoto e transfere-o para cima. É um sinal bom desde que não se chega à folha da maçaroca. É sinal que todo o azoto está a ser absorvido e não vai ficar azoto sedentário no solo. Estamos ainda a um mês do fim do ciclo e já aparecem os primeiros sintomas. Neste tipo de solos e neste campo especialmente há alguns ataques de fungos de solo que agora passam a ser mais perigosos, como é o cefalospório, que pode dar a morte subida da planta, que normalmente neste tipo de solos e nestes campos será no fim de julho que começam-se a ver as primeiras mortes. Por enquanto ainda não se vê nenhum sintoma inicial. O que temos agora é só fídeos, os únicos problemas que se vêem nesta fase. A manutenção da regra é fundamental. Vamos agora ver como é que estão os próprios bagos. Já começam a ganhar a cor amarelada. Continua a aumentar de tamanho e a ganhar matéria seca. junto ao solo tem uma erva rasteira, milhares e algumas de folha larga que não conseguiram se desenvolver por estarem assombradas, não tendo qualquer problema. aqui temos um sintoma também do inseto, que normalmente aparece cortando as barbas do milho e depois se enfia por dentro. A regra continua, dependente da evapotranspiração potencial, vamos regando à medida das necessidades da cultura. Evitando os enxercamentos, tentando que as dotações sejam mais próximas das necessidades. Noutra zona do campo, temos aqui bastantes fungos nas folhas. Já estão a tomar umas proporções bastante elevadas, destruindo parte da área foliar, com o que faz que não haja produção de alguma matéria seca por falta de área foliar. São fungos que são difíceis de controlar, dependem do ano, dependem do tipo de solo e da infestação que o solo pode ter, mas dependem variavelmente do tipo de clima. variam de ano para ano. Tem muito a ver com o verão fresco e chuvoso que tivemos, fizeram com que se desenvolvesse, apresenta-se nas folhas mais velhas com mais intensidade. pode levar mesmo à folha. para o ano. Por favor, seja a ver com o mesmo. Também, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.